Olá amigos, bem-vindo ao programa Porta de Hangar que vai ao ar pelo portal skyscience.com.br Sabe TV, no oferecimento da Onoled, onoled.com.br ilumina aqui a Porta de Hangar, nossos estúdios e ilumina o nosso convidado de hoje também. Nosso convidado é formado em publicidade e propaganda, piloto comercial, trabalha na empresa C-Fly na área de comercialização de aeronaves. Ele é um dos fundadores da AERA, Associação de Empresas Revendedoras de Aeronaves. Seja bem-vindo, Marcos Lira, meu amigo. Muito prazer. Prazer estar aqui comigo, uma honra. A minha também. Então tá bom, meu amigo. Há quanto tempo você está no mercado de aeronave, comercializando aeronave? Comercializando aeronaves eu estou há 10 anos. E me diz uma coisa, Marcos, como é que é feita a captação das aeronaves, as vendas no mercado, você pode me dizer? Posso. É feita na Porta de Hangar. Nome do programa, tá certo. Não só na Porta de Hangar, mas também é. Tem que arrastar sapato. Tem que arrastar sapato. Tem que andar pelos lugares, conversar com tripulação, conversar com mecânico, conversar com quem está na aviação, ali no cuidar do dia a dia. Eles têm bastante dica, né? Tem bastante dica. Às vezes eles sabem de alguém que disse... Aquele assopradinho de ouvido. Exatamente. A C-Fly também tem pessoas que estão na aviação como pilotos e como outras áreas também. Então, o Francisco Lira é um dos donos da empresa, é comandante há 40 anos. Já foi da VASP, já foi da executiva em vários segmentos. Hoje voa um 550 e conhece bastante gente. O Cadu é outro que Carlos Eduardo Ribeiro do Vale, antes de... Cadu. Cadu, mais conhecido. Ele também é piloto do 550, fazem tripulação. Ele voa um Feno 300 e já voou um monte de outros. É o Cadu que toca a viola, não? Ele toca a viola também. Tem até um disco gravado. Tem, tem um disco gravado, exatamente. Eu sei, já vi ele tocando viola aí, Caduzão. Então, são as pessoas que estão em volta e falando com possíveis vendedores e compradores, proprietários. Muito legal. E qual o portfólio de aeronaves da C-Fly e do mercado em geral? A C-Fly trabalha muito com turbo-hélice e jato. Eu diria que de todas as vendas e compras que nós fizemos, 95% foi jatos e turbo-hélice. Primeiro lugar jato, depois turbo-hélice. A C-Fly compra avião e estoca ou vai no mercado? Ou tem gente que faz isso, compra avião e estoca? Tem gente que faz isso. Aqui no Brasil tem gente, muito mais nos Estados Unidos, as pessoas compram o avião e se torna inventário de fato e depois vai vender o avião. A C-Fly não compra o avião e fica em estoque. Nós fazemos normalmente a consultoria, tanto para comprar ou para vender. Entendi. Então, o cliente continua sendo proprietário, se ele quer vender. Nós fazemos uma análise de mercado, avaliamos qual que é a situação daquele mercado e fazemos uma estratégia de venda para isso. E para compra a gente vai fazer consultoria para o que aquele cliente precisa. Então, ele vai falar, eu quero ir daqui até Mossoró, com oito passageiros a bordo, a gente vai descobrir o avião que ele quer. Ou se ele quer ir para Nova York direto, é outro. É isso que a gente faz. Entendi. Marcos, há pouco tempo aí, pouco mais de um ano ou dois, nós tivemos uma debandada de aeronaves do mercado brasileiro. Pergunta que eu te faço é o seguinte, as empresas que comercializam aeronaves no Brasil, elas se beneficiaram com isso, os vendedores? Valeu a pena para aquele, talvez um breve curso de tempo? Valeu a pena isso aí? A mudança de mercado é sempre benéfica para quem compra e vende. Tanto para o momento de venda, o momento de mercado vendedor, como o mercado comprador. Mas foi um período curto, né? Esse que é a minha pergunta. Teve trabalho para todo mundo para isso? Eu acho que nunca vai ter trabalho para todo mundo, porque vem aumentando a quantidade de vendedores no mercado brasileiro como no mundo. Então, eu acho que esse é o tema maior da associação. Mas sempre quando existe essa movimentação de mercado, é o momento que os vendedores têm mais trabalho. Tem alguns dados momentos do mercado que esse mercado se estabiliza. E quando se estabiliza, acontece mais a disputa de um cliente que quer vender ou quer comprar. E isso, obviamente, acarreta uma competição que pode ser tanto profissional como não muito profissional. E aí eu acho que a questão da associação é mais por conta disso. As má práticas de comercialização. Vamos nesse assunto mais para a gente chegar na era. Mas o que você atribui a essa demanda de avião? Foi só o dólar que subiu muito? Ou teve mais coisa no mercado que acabou? Não, teve mais coisa. Eu acho que a questão política influencia demais. Mais do que a alta do dólar? Mais, porque na verdade o dólar é influenciado por conta da questão política. Então, a flutuação do dólar e a movimentação do dólar é muito, pelo menos essa que aconteceu há pouco tempo atrás, ela é muito dirigida à questão da instabilidade política. Mas ninguém deixou de ganhar dinheiro quem comprou avião a dólar num valor mais baixo. É, é... Valeu a pena ter vendido, né? É curioso. O piloto ficou chorando vendo o avião ir embora daqui, né? Os pilotos, a tripulação certamente sofreu mais. Eles foram a que mais sofreu nessa movimentação de venda, né? Que foi o mercado mais vendedor. O que acontece para alguns clientes foi que ele comprou com o dólar muito baixo. Numa época anterior, talvez 2006, 2007. Eu tive um cliente que comprou em 95. E quando vendeu, vendeu ano passado, aliás, retrasado, e o dólar estava a 4. Então, esse cliente teve um resultado positivo até, porque ele comprou a um dólar quase 1 para 1, acho que era, e vendeu a 4. Mesmo com a depreciação do bem, quanto depreciou o avião em média? A gente faz o cálculo de 5,5% ao ano. Ao ano. No caso do seu cliente, ele vendeu 95, 13 anos com avião, é isso? E me diz uma coisa, como é que você está enxergando o mercado daqui para frente? Com a nova eleição, o novo presidente, o novo ministro, gente mais, não sei se é mais competente, mas cada um na sua área. Da justiça à justiça, do economista à economista, enfim. O que não era, o que aconteceu nos governos anteriores. O que você enxerga o mercado? Como é que vai estar esse mercado no futuro? O mercado, eu acho que está muito esperançoso. Eu acho que é essa a palavra certa. Então, a expectativa das pessoas é de ver um governo diferente do governo anterior. Diferente que, eu acho que essa é uma característica que você falou, de as pessoas estarem na sua área, pode mudar bastante. Eu acho que o fato de enxergar o mercado como é, vai ajudar o mercado. Isso independente de presidente, mas é mais pela percepção de como funcionam as coisas. E se a gente tiver uma movimentação constante nesse sentido, de ter um governo mais dirigido, eu acho que a gente vai ter um mercado melhor. Que bom. Tomara. E certamente todas as tripulações vão ficar muito contentes com isso também, porque a expectativa de voltar, essa aviação que a gente teve pujante de 2012, que foi bem, assim, teve muito volume de aviões vindo para o Brasil, isso se acontecer novamente vai ser bem positivo. Hoje está faltando avião com muito piloto. O piloto está indo para fora do mercado? Porque o piloto comercial vai para fora. E o executivo? Eu acho que o principal que acontece é o seguinte, a formação de piloto leva tempo. Então, eu até estava conversando outro dia sobre isso, que tem muitas revistas que estão falando sobre a falta de piloto. A falta de piloto não é hoje. Hoje tem piloto. Mas a falta de piloto vai ser daqui a 10, 15 anos, porque demora muito para formar um piloto. Eu mesmo tenho 15 anos de piloto. Mas você não atua na área? Eu não atuo na área, mas eu sei o quanto, eu vejo, né? Eu vejo vários amigos meus que hoje estão na aviação, eles começaram atrás comigo e agora estão começando a pegar possibilidades novas de emprego. Então, o piloto bem formado, ele está conseguindo emprego. O piloto que vai precisar ser formado daqui a 10, 15 anos e é ali, né? Virando a esquina 15 anos para frente. A aviação está calculando um acréscimo de rotas e de demanda, mas não está vendo a mesma velocidade na formação. Eu acho que é essa a percepção. Eu vejo bastante gente criticando, falando, mas não está faltando emprego agora. Tá, agora está faltando, mas daqui a 15 anos essa demanda de piloto não vai ter acompanhado a demanda de voos. Parcão Rombo chega para o intervalo comercial com a Onoled. Vem lá, Onoled, para a gente. Vem lá, Onoled. Vem lá, Onoled. Vem lá, Onoled. Bem-vindos pessoal, aqui com o Marcos Lira no Porta de Hangar falando sobre aviação executiva, sobre a nova associação, a era que vai chegar. Mas antes disso, eu tenho que insistir em uma pergunta com ele. Aquela pergunta que eu te fiz do dólar e coisa e tal, qual mais das variáveis você acha que pode ter nesse mercado? São várias, eu acho. Não só o dólar, mas político, o que mais você acha que pode ter que influenciar? São várias variáveis, de fato. Eu acho que uma parcela da aviação executiva do Brasil é muito movimentada por conta da agricultura, por exemplo. É uma das aviações. E essa aviação tem bastante movimento com base no dólar. Mas a agricultura, o agricultor está focado no avião a jato? Ou ele prefere ter um avião mais pistão, um bar, um cirrus, um avião menor? A gente está percebendo uma mudança lenta para a aviação a jato, mas a grande maioria é King Air, Turbo Hélice, tem Turbo Commander, tem King Air, tem os jatos monomotor, TBM, etc. Esses jatos, essas aeronaves estão sendo muito procuradas e usadas no setor de agricultura. Desculpa, eu te cortei porque eu queria realmente, antes de você continuar, saber o que esses caras usam. O que muda bastante para eles? Quando o dólar aumenta, aumenta o combustível, o preço do combustível. O combustível do Brasil é indexado ao dólar, ao barril, ao preço do barril que varia muito com o dólar. O que muda muito também? Taxa aeroportuária. E as taxas aeroportuárias no Brasil têm aumentado de forma... Todas as taxas, né? Todas as taxas aeroportuárias, né? Comunicação, navegação... Principalmente a área de estadia e a área de movimentação. Tem tido uma movimentação muito grande das administradores de aeroportos a tirar a área de estadia e colocar a área de movimento. E esse movimento de taxa tem aumentado drasticamente o custo de permanência no aeroporto e, obviamente, o custo de propriedade. A concessão de novos aeroportos públicos para privado fez com que aumentasse algumas taxas. E isso é verdade? Combustível e tudo mais. Por que aconteceu isso? Na verdade, como o aeroporto privado, privatizado ou concessionado, passou a coordenar todos os custos do aeroporto, eles também aumentaram o custo de quem faz o serviço de abastecimento. Porque os abastecedores no Brasil são empresas separadas da empresa aeroportuária. Então, a gente tem a RPP, a gente tem Shell, Petrobras, talvez tenha um ou outro aqui, eu não me recordo agora, mas essas empresas estão dentro do aeroporto e elas, obviamente, pagam taxas para estar lá. E essas taxas do aeroporto é que foram mudadas. É exatamente isso que eu estou falando para você. Então, assim, não é que elas estão atreladas ao combustível em si, mas o combustível teve uma majoração por conta dessa... Ok, desculpa, eu fiz muito mal feito a pergunta. A verdade é que é isso que você acabou de falar. Marcos, você é um dos principais cabeças da AERA, que é a sua nova associação que vai surgir em dezembro. Como é que surgiu e quais são as propostas, os propósitos dessa associação? O objetivo da AERA é fomentar e colaborar com as boas práticas do mercado. O mercado de compra e venda de aeronaves tem... É como... Eu tenho um amigo meu que fala que é um teatro. Cada um tem que fazer o seu papel. Ele vai gostar de ouvir isso. Então, o vendedor de aeronave tem que fazer a parte dele, que é fazer uma avaliação correta do valor da aeronave, fazer o acompanhamento adequado da parte burocrática e documental de compra e venda de aeronave. E tem que acompanhar o serviço de um mecânico de manutenção, diretor de manutenção. Tem que acompanhar o serviço de um advogado. Ele tem que coordenar todos os elementos. E ele tem que ter uma ideia boa do histórico da aeronave, né? Ele tem que entender um pouco de manutenção para poder entender o que é aquele histórico daquele avião. Então, às vezes você pega um avião mais antigo e ele tem uma história toda para ser contada ali por trás. Obviamente, o vendedor não é obrigado a ser um mecânico, mas ele ter um bom mecânico ao lado que pode ajudar a traçar um desenho de como foi cuidado esse avião é um dos elementos. Mas, principalmente, eu acho que a associação tem o intuito de incentivar as boas práticas de mercado. Uma associação dessa natureza é muito interessante, porque todas as vezes que você junta vendedores diferentes, eles são meus concorrentes, de forma geral, no mercado. Mas, se a gente lidar com essa venda de forma organizada... Um ajudar o outro. Ajudar um ou outro, certamente, porque o que é a venda de um avião? É o conhecimento entre as pessoas, como eu estava falando no começo. É o boca a boca. É a porta do hangar. Um falar para o outro, olha, eu tenho um avião assim e assim assado para vender. Ah, eu tenho um comprador assim e assim assado. Essa venda é saudável, essa interação entre os vendedores é muito saudável. O que não é muito saudável, que eu acho que é um dos papéis da associação ajudar, minimizar ou dirimir, é uma pessoa tem um avião ou um helicóptero para vender, o outro vê esse avião à venda e ele tenta vender para uma outra pessoa sem resistir a essa interação. E como hoje a informação, ela corre muito mais livre e é mais transparente, quer dizer, hoje você tem hub que você consegue descobrir quem é dono do avião, com dois minutos de internet você descobre. Se não fosse só o hub, tem outros sistemas por aí que te ajudam a ter informações adequadas. Então, às vezes acontece de um vendedor que sabe que está à venda, não tem o direito de venda, mas ele tem alguém, ele vai lá e tenta atravessar a pessoa que tem esse direito de venda. Isso afeta o mercado, afeta o seu colega ou concorrente, porque você está competindo com ele, você está tentando tirar dele o trabalho dele. E o que a gente tem visto também com alguma frequência acontecer é, você faz o material de venda, investe dinheiro ou investe dinheiro do seu cliente ou o seu próprio para fazer material. Contrata fotógrafo. Contrata fotógrafo. Não é, minha cara? Você conhece bem essa história. E aí depois a pessoa vai lá e pega seu material. Sem autorização alguma. Sem autorização nenhuma, usa com a marca dele. Às vezes tira, às vezes a pessoa tem um pouquinho mais de noção de Photoshop, aí vai lá e tira a marca d'água e usa a fotografia sem a sua autorização e sem a autorização do vendedor. Quer dizer, ele está infringindo duas vezes a boa prática. Ele está infringindo a sua boa prática, que está usando seu material indevidamente, e a minha, que contratou e fez o material para vender para o outro. Quem que vai poder se associar? O vendedor autônomo, empresa, representante? A associação está sendo desenhada para que todas as empresas brasileiras tenham o direito de votar e serem votadas. E as empresas de fora do país possam votar. Mas, a princípio, a associação é feita para empresas. Por que nós desenhamos para empresas? Porque é muito difícil você fazer uma venda sendo autônomo, porque no final das contas a tributação disso é muito maior do que se você for uma empresa. Mas pode ser autônomo em uma venda? O autônomo vai poder entrar na associação de forma... A gente separou em dois segmentos. Um é associado membro e o outro é afiliado. O afiliado pode ser autônomo. O membro não. O membro é a empresa brasileira de compra e venda de aeronaves, ou representante, que tem CNPJ, tem estrutura de empresa. Essa pode ser membro. Marcos, para encerrar, como é que a pessoa pode fazer para entrar em contato? A partir de quando esse site vai estar no ar da ERA, como é que a pessoa faz? Como é que ela procura? Fala ali para as câmeras. A associação já tem o site aberto, www.aerabrasil.org. Pode entrar lá, já tem informações de como funciona a associação, quem são os diretores executivos, quem são os conselheiros. Ainda não está aberto, não está sendo aprovado eletronicamente os membros. Isso vai acontecer depois de um evento de inauguração. Que vai ser dia? 6 de dezembro. Está convidando, pode convidar as pessoas ou não? Já estão convidados. Vai ser no hangar da TAG, Flight Solutions, lá no topo de Marte. Precisa fazer um cadastro para ir lá? Vai precisar fazer um cadastro. E onde faz esse cadastro? No site da AERA, pode entrar lá e se cadastrar. Nós fizemos já um mailing específico que envolve bastante da aviação executiva, tanto os vendedores como empresas que auxiliam os outros serviços, que também são muito bem-vindas na associação. E, obviamente, é muito difícil da gente ter certeza que a gente abarcou todas as empresas do Brasil. Eu contei hoje, são 70 empresas que fazem compra e venda de aeronaves no Brasil. É surpreendente, né? É bastante. E se você pensar que a gente tem 700 aviões em operação e, em média, 10% do mercado, são 70. E a maior parte está onde? Está aqui no sul? A maior parte está em São Paulo e Rio de Janeiro. Tem em São Paulo e Rio de Janeiro, até na própria fundação da associação, tem em Goiânia e em Brasília. São dois associados, fundadores da associação, estão lá. Mas tem empresa de compra e venda em todo o Brasil. É isso aí, Marcão. Muito obrigado pela entrevista. Foi muito legal. Apesar das gargalhadas que eu não me engano. O Marcos e a Anílica acabaram dando risada. Gente, obrigado por acompanhar. Como é que faz lá, Ledão? Você que sabe de tudo. Toca o sininho, dá a voltinha. Como é que é? Dá o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Ah, esse é o LED. Gente, vocês têm que acompanhar o canal do LED. Canal LED Santos, que é muito legal. Ele explica como é que faz para voar. Ele voa lá ao vivo. Vocês vão gostar, vão curtir bastante. Como é que é o seu canal, Ledão? LED Santos. LED Santos. É no YouTube também. Um abraço a todos. E aí